E aí pessoal, tudo bem com vocês? Muitos de vocês podem achar. Coloquei vários ovos pra chocar e alguns não estavam galados. Que prejuízo que eu levei. Hoje eu vou mostrar como você vai transformar esse prejuízo em lucro e rentabilidade pra sua criação de galinhas. Assim como todo criador de galinha que se preze, nós do Criatório Pessoa também gostamos de chegar no galinheiro e ver um novo ovo cada dia a mais nos galinheiros, nos ninhos das nossas galinhas. Só que pra isso você precisa pensar na nutrição das suas aves. E outra, não adianta você produzir muitos ovos se a sua conta não fechar. Então a intenção de hoje é mostrar pra vocês como você vai transformar o seu prejuízo em lucro. Após dez dias da incubação ter começado, a gente faz nossa primeira ovoscopia, aonde já revela os ovos que não estão galados. Ovos esses que a gente vai cozinhar, porque como eles não têm gala, eles não têm a geração do embrião, eles não têm o embrião. Tem apenas o óvulo feminino, o óvulo da galinha. Não tem a fecundação do macho. Contudo, ele não gera o embrião, contudo, ele não gera uma vida. Então dessa forma, a gente vai cozinhar eles e servir pros nossos frangos, entendeu? Pras nossas galinhas e até mesmo para os nossos pintinhos, exatamente. A gente vai servir pra todas as nossas aves. A gente vai trazer então uma fonte de proteína extra pra essas aves. Misturando esses ovos na ração que a gente próprio mistura aqui no nosso criatório, a gente faz uma mistura balanceada pra nossas aves. Ração essa que se vocês quiserem, comenta aqui no vídeo que a gente vai mostrar pra vocês o que a gente põe na nossa ração balanceada pra gente ter boa produtividade nas nossas aves. E a mistura é relativamente simples. Você vai pegar e separar a ração do seu uso num balde, tá? Pode ser um balde, pode ser uma bacia, pode ser uma tina. O importante aqui é você pegar e separar uma ração no local seco, tá? E limpo. Olha só, você vai quebrar o ovo com casca e tudo, tá? Olha só como que tá a consistência. Quebra os ovos com casca e tudo dentro da ração. Esses ovos, pra gente fazer esse processo, a gente fez ovoscopia. Processo esse, que se você não sabe fazer, a gente pode também produzir um vídeo no canal e te falar, é só você deixar aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Quero um vídeo sobre como fazer uma ovoscopia pra você constatar se o ovo está ou não está galado. E olha só, você pode ver que não tem a formação embrionária nenhuma. Tá simplesmente a gema e a clara. Muito bem dividido, todas bem consistentes, mostrando que não foi desenvolvido um embrião ali. Algo que seria um prejuízo, hoje tá transformando-se em lucro. Porque esses próprios ovos vão voltar pras aves de forma proteica e fazer com que elas botem mais, os pintinhos cresçam mais e os frangos se desenvolvam melhor ainda. O ovo vai ser uma fonte de proteínas e minerais muito boa e a casca do ovo, uma fonte de cálcio excelente pras suas aves. No decorrer do processo da mistura da ração com os ovos que vocês cozinharam, lembre-se do seguinte. Mistura muito bem. Tenta minimizar o máximo as partículas do ovo. Esfregue na mão, entendeu? É a forma mais interessante de você estar fazendo. O fato de você pegar e misturar quanto mais, mais fácil vai ser das aves aproveitarem esse material que você está fornecendo elas. Entendeu? Então, minimize em partículas cada vez menores pra ficar mais fácil as aves se alimentarem dele e não segregarem tanto a alimentação. Então, quanto menor a partícula que você fizer, melhor vai ser pra a ave estar consumindo essa proteína, tá? Esse suplemento alimentar que você está fornecendo a ela. Aquilo que antes era um prejuízo pra você, criador de galinha, hoje está se transformando em lucro e economia. Após toda a mistura feita, chegou a melhor parte de fornecer pras aves essa alimentação. Então, aqui eu estou usando a medida de mais ou menos 75 gramas pra cada ave, tá? Cada ave está consumindo 75 gramas de ração misturada. As aves nossas comem na faixa de 150 gramas dia de ração, sendo 75 gramas na parte da manhã e 75 gramas na parte da tarde. As galinhas de postura que produzem ovos vão comer a ração balanceada, essa ração suplementada, em parte desse período e no decorrer do outro período ela vai comer uma ração de postura misturada com milho e com sementes. Entendeu? E os frangos vão comer uma ração suplementada na parte da manhã e na parte da tarde uma ração de misturo, somente a ração que nós misturamos aqui no criatório mesmo. E logicamente a gente não pode se esquecer dos nossos pintinhos, a base de todo o criatório, aonde começa toda a nossa genética, onde tudo é desenvolvido e zelado para ser e se tornar essas galinhas e esses reprodutores. Diferentemente das galinhas e dos frangos, os pintinhos vão ter ração à vontade o dia inteiro. Todo período do dia a ração fica disposta à vontade e também fornecemos pelo menos, pelo menos a cada sete dias essa alimentação, a ração deles já com os ovos cozidos. Pelo menos, a gente gosta de fazer até mais vezes, mas pelo menos uma vez na semana todos vão receber essa alimentação. E a vantagem dos pintinhos é que eles como comem de tudo e estão aprendendo a comer todo tipo de alimento, fica muito mais fácil você fazer uma introdução alimentar como essa. Então, aí que a gente pega e preza cada vez mais as partículas menores, uma alimentação de qualidade constante e você sempre manter uma ração boa para as suas aves desde o começo. porque os primeiros dias dos seus pintinhos é o que vai resultar no potencial genético das suas matrizes e seus reprodutores. Música Música Acesse o nosso site www.mesmerism.info E aí pessoal, gostou do vídeo? Quer mais dicas como essa? Considere deixar o dedo no like e se inscrever aqui no canal Que é muito importante pra gente trazer mais vídeos assim pra vocês E lembre, pra que você tenha uma criação bem nutrida e bem saudável, uma ave produtiva Não precisa às vezes gastar muito, é só saber usar conscientemente o que você já tem na sua propriedade Meu nome é Tais Pessoas e sou mais vídeo aqui do canal Valeu, falou e fui, fiquem com Deus e tchau! 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 Tchau!